Música Deputados estaduais e federais do Rio defendem que a União compense o Estado por perdas causadas pela lei Candir. A legislação aprovada em 1996 isenta os produtos primários do pagamento de ICMS. No caso do Rio, a lei afeta principalmente o petróleo produzido aqui, sobre o qual não há recolhimento do imposto. O cálculo é que o prejuízo fica entre 2 e 4 bilhões de reais por ano. Com isso, o Estado deixou de receber cerca de 50 bilhões. O Supremo Tribunal Federal definiu que a lei deve ser regulamentada até fevereiro do ano que vem. Só assim seria definido o valor a ser repassado pela União aos Estados como compensação pela perda de ICMS. Nosso maior produto de exportação é petróleo. Esse petróleo que vai para fora não recolhe um real, nenhum recurso aqui. Nem quando é produzido, porque a gente já tem essa desoneração prevista constitucionalmente, retirada do ICMS da produção do petróleo. E nem quando ele é exportado. Ou seja, o Rio de Janeiro sofre duplamente com essa circunstância, que para a gente, além de ser injusto, do ponto de vista tributário, aqui do ponto de vista de arrecadação, é uma tragédia. A reunião dos parlamentares aconteceu em audiência da CPI da Alerj, que investiga as causas da crise fiscal no Rio de Janeiro. Este economista da UFRJ defende a revogação de artigos da lei Candir que prejudicam o Estado. Ele explica que a lei foi criada para beneficiar exportações e melhorar a balança comercial do Brasil, mas que hoje prejudica não só o Rio de Janeiro. O fato é que, primeiro, o governo federal até hoje não cumpriu seu compromisso com os estados que saem prejudicados, Minas Gerais, Pará e outros. Segundo, a situação mudou radicalmente de lá para cá, então a gente precisa sentar na mesa e verificar isso. E terceiro, o Rio de Janeiro tem uma situação absolutamente insustentável. Outro problema apontado é a lei da partilha dos royalties, aprovada em 2012 e suspensa por uma liminar do STF. Caso entre em vigor, o Rio ficaria numa situação ainda pior, porque ela divide os recursos dos royalties para todos os estados, inclusive os que não são produtores de petróleo. O Supremo deve votar a matéria em novembro. Para o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, parlamentares e o governador precisam se unir e encontrar uma saída para o Rio. Eu acho que o instrumento de pressão, que foi mais ou menos aqui consensuado entre deputados federais e estaduais, é você trabalhar para revogar os artigos da Lei Candir, que permite que a produção primária semimanufaturada seja isenta de ICMS. Em linguagem popular, aqui no Rio de Janeiro, a gente poder cobrar o ICMS na exportação do petróleo. Os estados estão praticamente quebrados, o Rio de Janeiro talvez um dos mais graves, e a União não se mexe, não se mexe no governo passado, não está se mexendo nesse governo, como somente a reforma previdenciária fosse resolver o problema do país.